É isso aí galera, vamos lá, de volta, essa semana tá uma loucura, mas é isso aí galera, vamos lá, live, mais uma live pra nossa conta, sejam todos muito bem-vindos, bora que bora, mais uma live, live número 73, vamos aí falar dos nossos fundos imobiliários, e hoje eu vou falar não só de fundo, mas eu acho que vale a pena também comentar um pouco sobre o bate-papo que eu tive ontem, quem viu lá no meu story, eu fiz ontem um bate-papo com uma das profissionais da Investo, a Investo é uma gestora independente focada em ETF, então eles tem ali 18 ETFs e mais um fundo de ação que monta ali uma carteira com 5 ETFs da casa, e vocês já estão me acompanhando aqui, vocês sabem que eu gosto pra caramba de falar de ETF, eu acho que é uma ferramenta muito interessante, justamente por quê? Por que que o ETF é algo que vale a pena você olhar e pensar em colocar na sua carteira? Grande Vagnão, tamo junto galera, é isso aí. Por que que eu gosto bastante da estratégia de ETF? Liquidez, diversificação e facilidade pro investidor. Cara, pensa só, vou pegar um exemplo lá e que fique claro que esse exemplo não é recomendação de compra ou venda. A Investo, ela tem lá o USPK, USPK, USPK11, esse é um ETF que dá exposição em tecnologia americana, é um ETF que a gente chama de temático, beleza? Ele é de um determinado nicho do mercado, de um tema do mercado, é temático, beleza? E aí você tem ali uma exposição em mais de 300 empresas voltadas para o setor de tecnologia e que são americanos. Você tem até um ETF novo que saiu ontem, que é o SHIP11, que já é um ETF voltado nas 25 maiores empresas do setor ali de semicondutores. Então, cara, quando você tá fazendo a exposição via ETF, você tem uma diversificação, você vai ter uma cesta de ativos, todo ETF vai ter um índice, esse índice vai ser composto ali por uma cesta de empresas, então você vai ter exposição nessa cesta. Você consegue se expor numa estratégia que talvez você ache muito interessante, que você ache que seja válida e que você quer arriscar, pegando, por exemplo, um temático. E você tem a questão da liquidez, beleza? Liquidez é D mais 2, é um ETF, é um produto listado em bolsa, então D mais 2 você vai e compra ali e vende, pega o teu dinheiro, tá? Além do fato de você ter uma estrutura mais barata pra você entrar, uma taxa de administração menor, você tem ali também um preço de cota que pode ficar ali entre 10, 50, 100, enfim, geralmente não passa muito disso, não passa muito de 100 reais ali a cota de um ETF, tirando o IVVB11, né? O IVVB11 realmente deslanchou e o ETF hoje tá mais de 300 reais. Mas a ideia de um ETF é ser uma estrutura também mais barata pro investidor. Então eu defendo muito a estratégia de ETF por conta disso. Cara, porque assim, na minha visão, tá? Eu na assessoria eu já ouvi uma visão contrária a essa, mas enfim, acho que cada profissional tem ali a sua metodologia. O que que eu tenho pra mim, velho? O cliente quer ganhar dinheiro. O cara que tá investindo quer ganhar dinheiro. Se eu tiver errado, me corrija. O cliente quer ganhar dinheiro. Beleza? E aí, claro, vamos fazer uma exposição em ação, vamos fazer uma exposição em fundo imobiliário, vamos fazer uma exposição em tesouro direto. Certamente, tá? Não é à toa que lá na minha comunidade de milhas e investimentos eu falo de tudo. Aqui no Instagram eu tô ali falando de fundos imobiliários no feed, nos stories falo de outras coisas, tá? Mas na comunidade de milhas e investimentos eu falo de tudo. Até porque, cara, existe uma gama de investimentos. Então, beleza, a gente vai fazer exposição em tesouro, vai fazer exposição em outros ativos de renda fixa, vai pegar ação, vai pegar fundo imobiliário. Beleza? Então, tudo isso ali com um objetivo, com um perfil, com uma estratégia. Cara, se você tem a possibilidade de diversificar, pegar algo que está adequado pra estratégia, que vai te permitir a exposição em determinado setor, por que não? E sabe qual é um outro dado interessante? Cara, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a apresentação. Ah, a pessoa que conversou comigo, a Stephanie, me mandou a apresentação deles. E eu acho muito bacana isso daqui, ó. Se liga, acho que pouca gente tem noção disso. Eu já falei isso em live também, mas acho que pouca gente tem essa noção. Isso aqui, galera, percentual de fundos ativos, ou seja, fundo que trabalha pra superar o benchmark, só que a ideia aqui é percentual de fundos que tem um desempenho inferior ao benchmark. Quando a gente olha a renda variável Brasil, a gente tem a janela de 1 ano, 3 anos, 5 anos e 10 anos. Em 10 anos, 92% da indústria de fundo ativo não supera o benchmark, ou seja, não supera o Ibovespa. Sim, não supera o Ibovespa, nos últimos 10 anos. Esse é um estudo tomando como base até dezembro de 23, ou seja, de 2013 até 2023, 92% da indústria não superou o benchmark. Isso é o que eu estou falando pra fundo de investimento, tá? Não superou o benchmark, beleza? Não superou. Então, cara, isso aqui mostra o seguinte, poxa, eu tenho um produto que me permite fazer exposição no índice. Índice esse, que é a maior parte da indústria, não está batendo. Poxa, então, será que eu me expor direto no índice não seria uma estratégia interessante? Ah, Anderson, mas você pode comprar as posições ali por si só, montar uma carteira e a carteira superar o índice. Cara, pode, e também é uma estratégia super válida, beleza? Eu tenho clientes que têm carteira de ação, que eu montei ali carteira de ação, tá? Justamente por ter apresentado ali a estratégia de ETF, o cara fala, pô, Anderson, legal, mas eu quero... Eu quero fazer a carteira própria, beleza? Vamos pegar ali ativos sólidos, que sejam bons pagadores de dividendos, tá? Então, você tem ali... é uma opção do cliente, beleza? No fim do dia, eu enquanto assessor, cara, eu vou lançar ali a estratégia, vou bater cada ponto ali da estratégia, mas é o cliente que vai decidir, se ele falar pra mim, não, Anderson, eu quero montar uma carteira de ações, tá? Entendi o ETF, achei legal, mas eu não quero, eu quero ter a minha carteira de ações, eu quero poder movimentar a minha carteira. Ótimo, beleza? Vamos pegar, então, ativos que sejam interessantes. E tudo certo, beleza? Mas, pra quem... Anderson, pra mim, tanto faz, eu acho que o ETF é uma boa. A gente vai pro ETF, e hoje, a gente tem, inclusive, ETF que paga dividendos. Então, poxa, você consegue fazer exposição em ação com recebimento de dividendos, que pra mim é top demais. Hoje, a gente tem quatro ETFs no Brasil que pagam dividendos. Dois de mercado local, renda variável Brasil, dois mercado internacional, renda variável americana. Então, assim, a estratégia de ETF, na minha visão, ela faz muito sentido por conta de todos esses fatores que eu já falei, de todas essas características que eu já trouxe lá atrás, beleza? Então, é um produto que eu acho muito interessante, que eu defendo, acho que faz muito sentido. A gente tem crescido bastante, tem feito, tem visto esse movimento crescer consideravelmente, tá? E, inclusive, né, eu tô até trabalhando ali com alguns clientes ETF de renda fixa, tá? Eu tive, há mais ou menos umas duas semanas atrás, eu visitei lá a gestora do Itaú, até coloquei isso aqui. Eu visitei lá a gestora do Itaú e a gente conversou muito sobre ETF de renda fixa. Então, uma forma de você se expor ali em renda fixa, tá? Se expor em título público, indexada a inflação, tá? De uma forma interessante. Ao invés de você comprar um único tesouro, você tem um produto que tem ali mais de 2 bi de carteira em tesouro, beleza? E que até historicamente tá rendendo até mais do que um tesouro IPCA 2035, por exemplo, beleza? Que fique claro, tá? Não é recomendação de compra ou venda, mas a gente tem esses números aqui. Inclusive, eu fiz até, eu tenho esse meu caderninho aqui, de tanto na KitKat, eu tenho esse caderninho aqui. E daí eu coloquei, dei um nome pra esse caderno, né? Esse aqui é o meu caderno de percepções de investimento. Tá aqui, ó. Caderno de percepções de investimentos. Aqui é o título, né? Caderno de percepções de investimento. E aí eu anoto, né? O que eu tenho estudado e tudo mais, eu vou anotando nesse caderninho aqui. Então, o que eu tô vendo, o que eu tô estudando, o que eu tô ouvindo, eu vou anotando aqui nesse caderninho. Tá no começo aí, no começo aí, semana passada, esse caderno aqui. Então, já tá no começo, tá? Mas, a primeira coisa que eu coloquei nesse caderno aqui foi justamente ali a comparação desse ETF, que dá exposição ali em renda fixa, beleza? Dá exposição em título público, tá? Título atrelado à inflação. E comparei com o Tesouro. E aí a gente vê realmente que o ETF acaba apresentando uma rentabilidade superior ao Tesouro. E aí o que é legal? No ETF você tem ali essa cesta diversificada de títulos. Não só um título, você tem vários títulos, com vários vencimentos. Beleza? E aí você tem riscos diferentes ali. Beleza? Show de bola, galera. Tranquilo? Ó, quem tiver dúvida pode comentar aí, tá? Pelo amor de Deus. Pode mandar aí, vocês estão em casa. Show de bola? Galera, ontem foi dia 18. Ontem a gente teve ali anúncio de dividendos, tá? A gente tem uma galerinha que paga aí dia 25. XPML, ALZR anunciaram dividendos. XPML vai manter o patamar de distribuição que já vem fazendo. 92 centavos. Tranquilão. Golaço. Lindo demais, tá? O fundo vai pagar aí no próximo dia 25. Para quem fechou com cotas ontem, tá? Então, cara, golaço demais. O fundo vai manter ali a distribuição. O fundo rodando bonitinho, tá? Já o ALZR, ele anunciou o menor dividendo em 31 meses, tá? O menor dividendo da sua história ali, desse período de 31 meses. Ele vai pagar ali 71 centavos por cota. Pode ser, pode ser, pode ser, a julgar pelo que aconteceu com o VISC, pode ser que a gente tenha ali uma queda no ALZR, tá? Deixa eu até, inclusive, olhar aqui como é que ficou a cotação do ALZR. Ontem fechou até em positivo, ontem fechou a 109. Pode ser que hoje dê uma queda por conta disso aqui, tá? O mercado olha para isso e fala, ih, caramba. O fundo anunciou o menor dividendo, sei não. Tá? Então, pode ser que o fundo aqui dê uma queda hoje. Vamos até aproveitar para dar uma olhada aqui. Relatório gerencial, o que a gente tem de informação. Que, de fato, quando a gente olha para os últimos pagamentos de dividendos do ALZR, tá? Aqui a gente tem uma tabelinha com essa, com esses valores. A gente vê, de fato, uma redução, tá? Então, a gente estava aqui num patamar de 82 centavos. Veio para 79, 77, 73, 71. Então, a gente vê que os dividendos do ALZR, eles vieram em queda. Mas, a princípio, é um fundo que roda bem, tem bons números, vacância zerada, prazo longo de contrato. Fez algumas aquisições bem interessantes aqui, tá? Inclusive, o fundo estava com captação, fez uma boa captação, conseguiu. Inclusive, já estava até com... Já tinha pipe, já estava rodando esse pipe. Bom, saiu o relatório gerencial aqui do ALZR. Vamos dar uma olhada, ver o que a gestão comenta aqui sobre essa redução nos dividendos, tá? O relatório, ele já saiu ontem. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos junto, vamos dar uma olhada aqui no que pode ter acontecido, beleza? Então, a gente teve aqui um reajuste do aluguel, beleza? Nesse imóvel, Pandurata. Então, a gente já tem tido ali, né? A correção ali dos aluguéis pelo IPCA. A 10 dos 15 imóveis, locais pelo fundo, na data base de 28 do 6, já tiveram seus aluguéis corrigidos pelo repasse inflacionário neste ano. que representa 51% das receitas. Boa. Aqui, falando sobre a emissão, beleza? O fundo captou aí 251 milhões. Boa. Disponibilidades e novas aquisições. O fundo, ele anunciou aí novas movimentações e tudo mais. Boa. Show de bola. Data center escala. Aí, comentando um pouco sobre as lojas que ele já tinha anunciado, que fez aquisição, mercado livre. Parará, parará. Rendimentos referentes ao mês de junho. O próximo pagamento dos rendimentos referentes ao lucro caixa será de 71 centavos e acontecerá no dia 25. No mês, as receitas totais apuradas vieram praticamente em linha com as do mês anterior, devido, principalmente, à compensação dos dois fatores a seguir. As receitas puramente imobiliárias cresceram no comparativo. Já a receita financeira proveniente dos investimentos apresentou queda no período devido à redução da taxa básica de juros. Então, o que ele está falando aqui? Cara, o que a gente tem ali de receita por imóvel veio em linha, e o que a gente tem de receita do caixa, o que está ali em taxa DI, apresentou uma redução porque os juros caíram. No grupo das despesas, o fundo incorreu em gastos extraordinários pontuais relacionados à auditoria, vistoria e avaliação anual de imóveis. Relembramos também que o desinvestimento do imóvel IPG não foi concluído. Ainda nessa fase, seguimos sem receita nele, mas com despesas recorrentes atreladas. Bem compensadas pela multa recebida, parará. Resultamos, ressaltamos, que essa distribuição certamente as cotas do Ares ER, os rendimentos derivados, os investimentos temporários, tá? Aqui é falando das sobras. Beleza. Então, galera, vamos dar uma olhada aqui, junho, né? Que a gente tem a DRE. Então, a gente tem o que veio de receita, beleza? O que veio de receita, receita líquida, receita financeira líquida, show de bola. Tá? Então, isso aqui foi o imobiliário, isso aqui foi o que veio ali do financeiro. A gente teve um aumento aqui de despesa, tá? Daí o fundo teve um resultado caixa menor, certo? Então, galera, o fundo tem distribuído menos dividendos, tá? Ele distribuiu menos dividendos, justamente porque ele teve um resultado caixa menor aqui. Beleza? Por quê? Cara, ele tem um imóvel que ele não tá conseguindo vender, que é o IPG. Esse imóvel tá gerando despesa, mas não tá gerando receita. Beleza? Então, por isso que a gente tem aqui uma quantidade de receita, até tá em linha, né? A receita imobiliária, ela tá até em linha, porque a gente também teve correção ali dos aluguéis e tudo mais. Então, você vê que realmente a gente tem ali uma receita até crescendo, né? Uma receita imobiliária crescendo aqui, beleza? Mas, a gente tem ali uma despesa que tá acontecendo. Então, isso acaba também pontuando ali uma redução nos dividendos. Galera, a princípio, o fundo tá ok, tá tranquilo, tá? A gente tem ali alguns pontos, como é o caso ali do IPG, que não foi vendido, mas que tá gerando despesa pro fundo, tá? Mas, a princípio, o fundo tá saudável, tá rodando bem, tá tranquilo. Essa queda no dividendo é uma queda justamente por conta ali de você ter um resultado mais baixo, tá? Você teve ali um resultado mais baixo, porque você teve aumento de despesa, tá? Você teve uma diminuição de receita financeira, tá? E aí, poxa, vou pagar menos. Isso, galera, acaba sendo até um movimento interessante. Eu tenho um amigo também, que eu converso bastante sobre mercado, é cliente meu também da assessoria, e ele fala até o seguinte, Cara, eu prefiro muito mais que um fundo de tijolo oscile o dividendo do que fique mantendo um patamar ali sustentado por caixa, e quando esse caixa acaba, o dividendo seca, e aí gera todo um estresse no mercado. Então, aqui no ALZR, a gente vê que realmente a gestão, ela realmente ajusta o dividendo para o que está acontecendo no mês. Se teve uma distribuição, se teve um resultado maior, distribui mais. Se a gente está tendo um resultado mais baixo, cara, vamos pagar menos. algumas distribuições foram sustentadas por caixa, mas ultimamente o fundo está ali distribuindo nos últimos dois meses, melhor, nos últimos três meses. O fundo distribuiu o que ele teve de resultado. Fez um caixinho ali numa outra e tal, mas o fundo está distribuindo o que ele teve de resultado. Teve resultado menor, distribui menos. O fundo queimou muito caixa no ano passado, final ali do ano. O fundo veio queimando um caixa para poder suportar o dividendo, mas não existe caixa infinito. E fora também as obrigações financeiras, que o fundo tem alavancagem e tudo mais. Então, não dá para também o fundo sair queimando caixa, fazer um monte de coisa só para manter dividendos e não pensar também no caixa dele ali para poder rodar a estratégia. É importante isso. Beleza? Então, galera, vamos ver como é que o mercado vai reagir hoje aí no ALZR, se o mercado vai jogar para baixo, se não vai. Vamos ver, vamos acompanhar aí o que a gente vai ter. Beleza? Show de bola! E aí, fundos de papel são destaque positivo em primeira queda do IFIX após 10 dias. galera, o nosso IFIX ontem fechou a 3.382 pontos, a gente veio de uma sequência muito boa de valorização do índice. A gente teve uma queda de 0,16% em relação ao dia anterior, em relação ao dia 17. Então, a gente já vê ali uma retomada do IFIX. Anderson, poxa, mas os preços estão esticados. Você ainda consegue olhar ali oportunidades, tanto em papel quanto em tijolo. Então, você consegue dar uma olhadinha ali em oportunidades interessantes. E aí, ontem, os fundos de papel acabaram tendo um dia bastante positivo. Beleza? Alguns fundos aqui, a maior parte aqui das altas, né? Vieram ali de fundos de papel. Beleza? E aí, a maior parte das quedas aqui em fundos de tijolo. Galera, esse é o mercado. O mercado é variável, o mercado é desse jeito, tá? É até bacana, eu recebi lá no YouTube, tá? Teve um vídeo que eu postei, acho que foi o do BRCO. Não lembro qual foi o vídeo agora, mas eu recebi um comentário que é o seguinte, cara, poxa, eu, como é que é? Eu tenho, eu estou querendo montar, começando a querer eu estou querendo receber dividendos, começar a receber dividendos e tudo mais, mas fico preocupado com os fundos imobiliários porque, é, porque eu não quero perder dinheiro e tudo mais, se eles caírem, o que que acontece? Falei, cara, era dessa linha, o cara estava preocupado com a oscilação de preço da cota ali do fundo imobiliário. Ah, eu vou perder dinheiro se cair? Falei, cara, você só tem prejuízo quando você vende, só que assim, se você está preocupado com a volatilidade da carteira, se você está preocupado com a oscilação do seu patrimônio, nem entra. Vou ser muito sincero, ah, mas você quer dividendos, beleza, cara, se você não quer ver a oscilação na sua carteira, não entra, ou entra muito pouco, porque assim, vai doer. você vê lá o seu patrimônio oscilar e tudo, cara, vai doer, vai machucar. Então assim, se você não tem perfil para aguentar essas volatilidades, nem entra. Porque assim, o que eu vejo, eu estava até falando ontem com a Stephanie da Investor, porque ela também foi assessora, ela já ocupou a cadeira que eu ocupo hoje. Então ela, a gente estava compartilhando esses insights assim da assessoria. E eu falei, cara, na hora ali que o negócio está pegando, você vê realmente quem é quem. Na hora que o bicho está pegando, você vê realmente quem é o investidor para o longo prazo, o agressivo e o cara que só entrou na onda. Então você pega o mercado em alta. Falar que você é investidor de longo prazo com o mercado em alta, torando, é muito fácil. Agora, quando o mercado cai, quando dá crise, aí o bagulho é diferente. aí a história é outra. É muito fácil falar que você é investidor de longo prazo, que você é investidor agressivo, tudo subindo. Mas e aí, quando o mercado cai, como é que você se comporta? Então assim, se você não está com o peito para aguentar a volatilidade de fundo imobiliário, nem entra, cara, nem entra. poxa, mas eu quero dividendo. Mas nem entra. Porque assim, por mais que você tenha dividendo, você vai ser um cara sempre preocupado com a valorização da cota. E assim, galera, vocês têm que entender o seguinte, renda variável varia para cima e varia para baixo. Obviamente, ninguém gosta quando varia para baixo. Tipo, porra, caramba, está caindo e tal. Todo mundo fica, ai, porra, está caindo. E aí, é aquela virada de chave de tipo, porra, está caindo, o fundamento está ok, eu vou comprar mais. Até chegar nesse nível de pensamento, leva um tempo. Não sejamos hipócritas em dizer que, não, caiu, eu compro mais. Porra nenhuma. quando você está começando ali na jornada, quando cai, você fica desesperado, você fica doido para apertar o vender ali. É um processo você virar essa chave para, não, está caindo, eu vou comprar mais, deixa eu olhar o que está acontecendo, está tudo ok, vou comprar mais. Beleza? Então, é um processo, é todo um processo. Só que de nada adianta você sair comprando fundo imobiliário, você sair comprando ação porque, ah, eu ouvi, eu li, eu vi, não sei quem falando, você comprar, sair enchendo o carrinho e quando você tiver ali a primeira oscilação mais forte, você vai ficar preocupado. Não vai fazer sentido. Então, para quem ainda não virou essa chavinha da renda variável, parece besteira, cara, mas isso faz total diferença e muita gente não tem isso virado, não tem isso ativado. renda variável varia para cima e varia para baixo. Renda fixa varia para cima e para baixo? Por que a renda variável não vai variar para cima e para baixo? Varia. Então, assim, se você não entender isso e não botar isso na cabeça, cara, vai ser muito difícil você continuar saudável com a sua carteira ali, você continuar performando bem, você não vai conseguir porque você vai ficar sempre preocupado ali pensando em vender, ai meu Deus, o que está acontecendo? Não, deixa eu vender, deixa eu comprar tal coisa, cara, não vai adiantar, não vai adiantar. Então, o jogo começa na cabeça. Pô, peraí, deixa eu entender. Ah, tá, vi que os fundamentos estão ok, beleza. Então, o fundamento está ok, está caindo, mas está ok. Então, deixa eu comprar mais aqui. Não, está caindo porque, opa, é perda de qualidade, deixa eu acompanhar. Não, está caindo mais por perda de qualidade, tá, vamos pegar e vender. Às vezes é melhor vender e entubar o prejuízo do que simplesmente ficar segurando uma posição, torcendo de dedinho cruzado para voltar. Então, também tem que ter um certo desapego ali dos investimentos. Se tiver que mudar por perda de fundamento, né, sair girando igual um louco aí, igual a gente vê ali em algumas assessorias. Ah, não, gira porque, ah, porque, porque tem que girar. Pelo amor de Deus, sair, come um dinheiro lascado, assim, do cliente. Giro de corretar, isso como uma grana. E, às vezes, não tem a menor necessidade de girar. Não tem, zero necessidade de girar. zero, zero necessidade de girar. Mas, acontece. Então, galera, pegando esse gancho, né, no comentário que eu recebi aqui no YouTube, o ponto é, cara, vai investir em renda variável, entenda que o teu patrimônio ali vai variar, entenda que você vai ter essa oscilação e aprenda a buscar as informações, aprenda a analisar os indicadores para você saber se está tudo bem ou não. Tá, é por isso que eu tenho lá o meu curso de fundos imobiliários. Cara, são 37 aulas para mostrar como analisar, quais são os indicadores, o que é que você precisa se atentar, porque também é aquilo, né, não adianta você falar que você é um investidor de longo prazo, que você, não adianta você aguentar o seu alavanco, mas você não sabe filtrar se está tudo bem ou não. Às vezes, cara, não está nada bem e você não sabe analisar, então você não sabe o que buscar de informação. Ó, o Cleu Bergotou, bom dia, parabéns pela live, simples, mas direta, pô, obrigado. A ideia é essa, cara, então, tanto nos conteúdos que eu faço, nas lives, nos cursos, cara, é ser o mais direto possível, é ser o mais objetivo possível, sem blá, 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 e sem sensacionalismo também, tá, porque, porra, não faz o menor sentido. Anderson, pergunta aqui do Jai, o que você acha da subscrição do LGCP com valor menor que o valor patrimonial, sem contar a diluição do patrimônio do investidor de ativo? cara, eu acho algo bem complicado, porque quando você tem uma emissão abaixo do VP, cara, você acaba ali prejudicando o cotista que tá ali investindo, você meio que força ele a participar da emissão ali, justamente, por conta da diluição também, que acaba existindo, e por conta dessa degradação ali de valor. então você meio que força o cotista a entrar na subscrição pra que ele não tenha ali também uma perda de valor ali do que ele tem investido, tá, porque, porra, pensa, o fundo tá fazendo uma emissão ali abaixo do patrimonial, beleza, então, em relação ao mercado, cara, a cota vai tá mais barata, beleza, então, o mercado começa a jogar esse fundo lá pra baixo, começa a jogar o fundo pra baixo, começa a jogar o fundo pra baixo, e o cotista que tá ali vai junto. Então, se aquele cara, ele não participa da emissão, cara, ele não reduziu o preço médio dele, né, ele não reduziu o preço médio dele, ele tomou uma porrada do mercado e ainda foi diluído, beleza? Então, cara, emissões abaixo do VP, são muito complicadas porque elas meio que forçam o investidor a participar, acaba jogando o preço do fundo mais lá pra baixo, porque você acaba tendo essa correção pelo patrimonial, então, você acaba jogando o preço lá pra baixo, força o investidor a participar pra ele não tomar uma tungada aí, parafraseando aí, o grande amigo meu, pra você não tomar uma tungada aí porque você já é investidor, beleza? Então, você acaba tendo ali essa meio que obrigação ali do cara participar, beleza? Então, não é algo tão bacana assim quando acontece. E aí, só pra fechar, já respondendo essa pergunta do Clube, tá? Essa questão do LGCP, essa emissão que eles estão fazendo, uma captação de 100 milhões de reais, eu tava lendo sobre isso, foi uma captação de mais ou menos uns 100 milhões de reais, e a ideia ali é pra justamente ajustar um pouco da saúde financeira do fundo, né? Deixa eu ver se consigo pegar a notícia aqui, já respondeu aí, tá, Clube? Deixa eu ver se consigo pegar a notícia aqui que fala dessa emissão. Boa. Isso, a ideia é captar 100 milhões e tudo mais, tá, parará. É, ó, com o valor captado, o fundo informa que pretende realizar o pagamento das parcelas a vencer da aquisição de dois ativos, isso. Então, a ideia é realmente pegar ali pra fazer a... pra fazer, pra ajustar a vida financeira do fundo. Tão simples quanto isso a emissão ali da LGCP. Beleza? Ó, o Clube perguntou poderia nos dizer algo sobre o RBRF? Claro. RBRF, cara, é um fundo voltado para outros fundos imobiliários. É um fundo de fundo, é um FOF, tá? Fund of Fund. Ele é um fundo que monta uma carteira com outros fundos imobiliários. Beleza? Então, você tem ali esse fundo de fundo. Majoritariamente a carteira do RBRF está focada em tijolo, tá? Mais de 60% da carteira é tijolo e o restante papel. Então, o fundo monta uma carteira com outros fundos imobiliários e tem ali algumas operações de crédito também, tá? Então, essa é a lógica do RBRF. Tem ali entregado um dividendo um pouquinho mais baixo, né? E aí, veio ali numa linha de 5 e poucos centavos, voltou para 6 centavos. O fundo desdobrou, ele era um fundo que rodava ali a 70, 80 reais. O fundo desdobrou, hoje está ali na casa de uns 8 e pouco, 7 e pouco, 8 e pouco, tá? E já tive a oportunidade de conversar com a gestora no ano passado. Lá assim que eu me mudei para São Paulo, eu fui lá na RBR, na JK, para quem mora em São Paulo, quase que em frente ali ao Safra, da JK, quase na esquina da Faria Lima. E aí, eu fui lá visitar a RBR e tudo mais, conversei um pouquinho e daí os caras me trouxeram um termo que é o seguinte, fundo de fundo, ele é um fundo mais acelerado. Por quê? No mercado de alta, ele acaba valorizando pra caramba, no mercado de queda, ele acaba caindo pra caramba. E fora que você ainda tem um paradoxo que é o seguinte, quando você tem ali um mercado em queda, você acaba não conseguindo fazer emissão, porque você não vai conseguir captar dinheiro, o mercado está fechado para captação. Pô, como é que você vai lançar uma oferta se o mercado está em queda? Certeza, quase certeza, que você não vai conseguir captar dinheiro. Pô, vai ser muito mais, vai fazer muito mais sentido comprar no mercado do que comprar nova cota. Você não vai conseguir fazer uma captação. E aí, só concorda comigo o seguinte, cara, no melhor momento pra fazer investimento, o mercado está em queda, está tudo estressado, as coisas estão mais baratas, o fundo não tem como fazer captação. Por quê? Mercado em queda, janela de captação fecha. Só que esse é o melhor momento pro fundo fazer investimentos novos, porque ele consegue reduzir o preço médio dele, só que ele não consegue captar. E aí, quando o mercado volta a valorizar, os fundos na carteira valorizam, ficam mais caros, mas aí você tem a abertura da janela de captação. Ou seja, no melhor momento pro fundo de fundo investir, o mercado está fechado pra captação, porque o mercado está em queda. Agora, no melhor momento pra fazer captação, se está com uma janela aberta pra captação, os ativos estão mais caros pro fundo investir. E aí, o fundo de fundo tem que equilibrar essa balança. então, há quem fale dos fundos de fundo, né, nessa visão, de, poxa, no melhor momento pra fazer investimentos novos, o fundo não consegue captar. E aí, quando você tem mais janela pra captação aberta, os fundos estão mais caros. Então, esse é um desafio. Beleza? Esse é um desafio. Ó, o que eu me botou? O PVP dele está próximo de 0,80. Fiquei preocupado, baixou muito, então isso explica. Show de bola. É, porque ali na carteira você tem outros fundos imobiliários. Você tem ativos que estão desvalorizando. E fora que, fora que o seguinte, galera, o valor patrimonial de um fundo de fundo, cara, atualiza todo dia. Por quê? Porque o valor patrimonial reflete o patrimônio do fundo. É o patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas. Cara, o patrimônio ali de um fundo de fundo atualiza todo dia. Por quê? O preço ali do fundo que ele está investindo atualiza todo dia. Está na tela. Atualiza todo dia. Então, o valor patrimonial ele oscila bastante. E aí, beleza, se o valor patrimonial começa a cair o mercado começa a jogar isso para baixo. Começa a acompanhar também. Começa a jogar para baixo. Justamente por conta disso. Tá? Então, você tem ali na carteira fundos que estão desvalorizando. Patrimonial está caindo. O mercado vai acompanhar. Agora, quando você tem ali mercado em alta, patrimônio está subindo. E aí, o mercado joga para cima também para acompanhar a subida do patrimonial. Beleza? Show de bola. Maravilha. Olha, o clube colocou lá em cima o negócio dessa sua postura de mostrar algo para o pequeno investidor que quer construir algo do zero. Didático para quem não entende nada. Cara, obrigado aí. Obrigado pelos comentários. Então, esse é o meu norte para produzir conteúdo. Esse é o meu norte para produzir os cursos. Tá? Então, hoje eu tenho dois cursos que é a comunidade que é completo ali voltado para milha, renda fixa, ação, fundo imobiliário. Tá? Então, e investimentos internacionais também. E tem um capítulo só sobre ETF também. Gosto tanto que fiz um capítulo só sobre ETF. ETF e tem o curso de fundos imobiliários. Tá? Que tá lá voltado só para fundo. Quando você entra na comunidade, você tem acesso a todo o curso de fundo e o curso de fundo é só fundo imobiliário mesmo. Beleza? Então, você tem os dois cursos no link da bio você encontra na descrição aqui do vídeo da live salva aqui quem tá assistindo pelo YouTube tá aí na descrição. Então, a ideia é essa, é facilitar realmente melhorar a comunicação, melhorar o diálogo. Porque assim, todo mundo ganha. quando você tem mais transparência, todo mundo ganha, você ganha, o cliente ganha. Então, é isso, né? A ideia é bem essa. Grande amigo Dani, olha aí, bom dia, curso do Anderson vale a pena, já assisti várias vezes. Show de bola, show de bola, meu amigo, obrigado aí. Tamo junto, galera. e é isso, né? A ideia é realmente, cara, fazer um conteúdo sem sensacionalismo, direto ao ponto, explicando o que é necessário. Cara, bem simples, assim, esse é o meu norte no curso, esse é o meu norte aqui, nas lives, esse é o meu norte na assessoria. Beleza? Então, é trazer ali o máximo de transparência possível pra que o cliente possa decidir o que ele vai fazer, cara. Isso é, o cliente decide. Beleza? Show de bola. Galera, então é isso. Trouxe aqui tudo que eu tinha planejado pra falar, beleza? Live hoje, hoje rendeu, hoje eu gostei, hoje a galera veio animada aí pra live, hein? Muito bom, muito bom. Galera, hoje veio, veio no pique. Pessoal, muitíssimo obrigado aí pela participação de vocês. Show? Então, valeu mesmo pelas perguntas, pelos comentários aí. Tamo junto, brigadão, tá? Quem tiver interesse nos cursos que eu comentei, tá? A comunidade, o curso aí de fundos imobiliários, quem tá aqui no Instagram é só ir no link da bio, beleza? No link da bio você encontra os dois cursos, tá? E aí lembrando, a comunidade é um curso mais completo, e o curso de fundos imobiliários tá ali dentro também, tá? Mas quem quiser só o curso de fundos imobiliários, tá aí o link também, você consegue entrar. Quem tá assistindo a gravação do YouTube, é só acessar aí o link que tá na descrição. Beleza? Galera, muito obrigado pela participação, uma excelente sexta-feira pra vocês. Vamos pra cima, contem comigo, bom final de semana, sucesso, e é isso aí, valeu!